Ele me atrapalhou, então eu vou te ajudar. Eu cortei ela de cima para baixo, para ver ela em si mesmo. É difícil manter a calma no escuro. As luzes me deixavam calmos, elas têm... Oh! Ah tá, era... Ninguém sabe. Caraca. O rapaz aqui tava soltando um mijão. Pô, ele nem limpou o pipi dele. E o que que tá acontecendo? Ué? E aí? E aí, Egira? Ah, claro! Assalamualaikum, meu irmão. Eu leio sobre ele. Acorda como outro caso de um marrocos. O que que aconteça, isso era um negócio entre você e sua esposa. Eu não vou te julgar por isso. Você não vai te julgar pelo julgamento de Alá. Agora que você tem o que você veio para, escutei-me. Meus irmãos e eu tínhamos um pacto. Quando a cidade se derrubou, nós concordávamos nos encontrar em um determinado templo. Esses são bons homens assustados em Alá, mas nós podemos usar sua ajuda. Você está conosco? Vem, meu irmão. Tá bombado lá, então. Ok, temos uns testemunhas de Jeová pós-Apocalíptios aqui. Imagina se os testemunhas de Jeová chegassem na sua casa. Você é meu irmão? Você é meu irmão? Jesus Cristo? Por que eu estou dizendo o N-word? Eu tenho um N-word? Passe natural. Se for parar para pensar. Ok, tem alguém aqui dentro, né? Que Deus nos proteja. Aqui são os demônios. Bom... O que é o N-word? O N-word? O N-word? O N-word? O N-word? Confina a boca! Vá embora! Eu já vi seu diálogo. Será que ele vem? Ele... Vem! Olha só! Conveniente! Esse jogo é bom para speedrun. Porque se você não quiser ouvir o Diálogo, você simplesmente vai! E o jogo vai deixar você ir. Ok, então eu tenho que tomar cuidado aqui com os Dark Souls. Eu tô com arma, não tô? Tá bom, então vamos lá. Cadê? Cadê a Trigger? Ah, Trigger, cara. Quem são esses são os novos demônios? Que bom! Aqui! E foi um ROM 1! E foi um ROM 2! E foi um ROM 3! Eu sei que é Home Run, não Home One, mas antes. O meu inglês é tão bom que dá pra confundir as duas palavras no meio disso. Peraí, o que o cara fez ali? Entrou por dentro da parede? Ah não, tem um buraquito aqui. E a parede... A parede não, a câmera... Deu problemas, eu quase fui Dark Souls 2 ali de novo. Tome cuidado. Eu dei um tiro no barril, mas acertou na cara dele aqui. Eu sou quase um Clint Eastwood. Ah não, foi ele que matou ali. Rapaz, eu sou um gênio. Ah, tem mais munição aqui, legal. Isso aqui é uma Shotgun. Oh meu Deus, uma escopeta de cano cerrado. Lembra em GTA Sandras como você podia carregar duas escopetas de cano cerrado e meio que quebrava o multiplayer, aquela porcaria? Pois é, aqui é só só mesmo. Eu tenho duas... Dois! Doa... Eu tenho duas arminhas agora. Eu sou o Torque Raider. Ah, piadas que ninguém merece ouvir. Ok, que tal coisa... Oh não, sai daqui! Você é um Dark Souls 2! Sai daqui, cara! Ele vai explodir! Ah, não. Só cruzou no teto ali. Ah, foi embora. Ah, que anticlimático! Tá bom. Vamos tomar cuidado aqui com uma coisa. Tá bom, aqui vai ter... Ah, foi onde eu vim, então eu tenho que fazer o... Deu certo! É o que importa! O que importa! O кстати! Opa! Caraca! Chegou um bicho das trevas dizendo... Não! Que parcaria! Isso é lindo! É uma porta burra e a guarda está apenas naquela caixa. Foi tão perto... Que ainda estamos perdidos na ocorrência. certo vamos tomar cuidados para não ter pelo que ela veio chamar um St 7 oh tá pegando o Zé Maria lá fora pobre Zé Maria ele foi um grande homem enquanto ainda era vivo daqui tem aqui então Atal moeten verdade está perto eu posso Pera aí, temos um gênio aqui? Deus te louvado Tá, mas cadê o canal? Cadê o meu canal? Pera aí, ó, ele abriu aqui Por onde que eu vou? Ah, tá aqui Isso aqui foi meio escondido Eu tenho que ser sincero aqui Tá, bora aí Ah, é verdade, isso é uma tela do telefone Vamos atender o Bigfone, vamos ver Vamos ver, ele vai falar quem tá no paredão Será que sou eu? Eu adoro o fato de quando O jeito que fala um teatro em inglês É theater Parece que eles tão falando Parece que eles tão falando teacher Só que debochado Theater Theater A língua inglesa é uma coisa maravilhosa Provavelmente não deve ser assim Tem um jeito menos theater De se falar, mas... Alimentando Ah, sim, sou eu Comendo a sua mãe Uou! Mas, enfim É... Cadê? É por aqui que eu tenho que ir? Bom, deve ser Porque tem... Tá cheia de gente morta aqui Luiz, se tem gente morta Significa que alguém Pelo menos sobreviveu Ou aguentou Hard a luta O que que tem aqui? Pera aí Tem uns... Coquetel Molotel? Opa! Coquetel Molotel... Vamos lá Meu, se esse reverendo Não tiver uma... Uma escopeta Ele não é um bom reverendo Eu não sei porquê, mas Na minha cabeça Um reverendo americano Tem que ter escopeta Senão ele não... Não faz sentido Ele existir A pessoa... Pobre reverendo Tá comendo coisas Tá, o canal Send Mission Sai, sai Sai, oxi Você não me pega Cara de cueca Eu esqueci o resto da música Oh, não! O que é? Não Ah, é verdade É esse mesmo Lalalalalala Você não me pega Lalalalalala Cara de cueca Cara, Feed Feed é uma boa banda Ela trata... É a única banda que Consegue tratar de assuntos Assuntosos Como por exemplo Pedofilia E... É... Uma boa música No final Isso aqui é pedofilia Não sei se eu posso considerar isso E eu fui... Destruído por esse bicho aí O que que aconteceu? Ele simplesmente Passou por cima de mim Achei agora Finalmente eu vou ter Que precisar Eu vou precisar de Estratégias Ah, o bicho alimenta ali Oh! Oh! Foge não! Foge não! Vem cá! Só fugiu mesmo Safado! É mole? Tá achando que a vida é fácil? A vida é dura, meu irmão O reverend vai pegar algo Eu acho que eu vi um fordor Sim, sim Ok O que é? O que é? Tudo que eu posso pensar É comida Pera aí Eu peguei tudo? Ah, eu tenho que ficar Com a arma Com a... Pera aí Não, eu não posso pegar Eu tô com a munição cheia Já Oh, noço Tá, deixa eu dar um Dar um reload aqui Tem muita munição de coach Ah, ok Tá, reverendo Isso E... Vou matar o reverendo Oh! Você não pode matar o reverendo Pera aí Será que a piada aqui Foi que eu não Eu não Eu não Eu não Eu não recarreguei Por isso que eu não Não tava atirando Oh, wow Eu sou estúpido You're gonna die Oh, legal Dá pra me tirar os bichinhos também Oh, não Pera aí Vem cá Oh, oh Vamos lá Torque Raider Não, eu sei lá Se É O último episódio Eu fiz referência A Dark Souls No título Se nesse Em seguida Eu vou fazer referência A A Tomb Raider E vai ficar nessa sequência Todos os episódios De De The Suffering Vão ser uma referência A algum outro jogo Exceto O The Suffering Queime junto com seus amiguinhos E diga alô pro meu amiguinho Tá vivo ainda Oh, você não pode viver Isso é legal Malheiru Fri Ia ser um Gorger É um nome legal É um nome legal pro bicho Não vou Mentir não Olha o cara Eu tô aqui Qual é Qual é Como assim Não tá aberto Pera Tem que Ah Aqui ó Safado demais Eu gastei uma munição De escopeta Ali Ai meu Deus Isso é lindo Sai Mano Cala a boca E atira Cala a boca E atira Salamalei Com o que Que salamalei Com o que Rapaz Eu sei Se eu ganhasse pelo menos um rank Você também é um miserável Como que você nunca atira nos bichos Qual é Tá, mas agora por onde que eu vou Será que eu posso Sim, eu posso Olha só Certo Entra aqui na Eu acredito que você está terminando Passem o seu tempo Com aquele Seu importante Há mais problemas Às mãos No grande teatro Aquele magnífico templo das artes Eu vou te ajudar A entrar Passem o que você precisa Agora Deixem de gastar Minha tempo valiosa Não tem o torque Aqui marcado Só tem A droga de um papel Aqui Você quer mesmo Que eu pare Cinco segundos Da minha vida Pra ler isso aqui E tentar raciocinar Onde eu tô Pessoas inteligentes Diriam que sim Mas eu digo Sigam meus Não Primeiro E aí agora Sigam meus bons Tem que fechar a porta Demo-se sempre De fechar a porta Afinal Você viu o jeito Que tá as cidades aqui Daqui são os dois Peraí Isso aí ia ser útil Pra uma luta Não seria Vai ter uma luta aqui Falei? Cadê? Oh my Rapaz Ah não Ele vem deslizando Ai meu Deus Ele vem deslizando Que coisa mais linda Mais cheia de graça Vai lá torque Queima ele Não Pera Atira nele torque Mire nos olhos Vai com Acaba com ele torque Queima ele torque Não Não Economize Ele morreu Ok Eu ganho alguma coisa Isso aqui é loot Não é loot não Ok Agora bate na grade Então Um main aqui Não Ah Eu tenho que dar Que sou doido aqui também Não Não precisava Mas Bom Tira que forma Qual é Pra esse bicho Deslizando Meu Deus do céu Que coisa horrível Que maravilhosa Arsonist Outro nome maneiro Meu Os nomes Os inimigos aqui Tem uns nomes super ótimos Arsonist Slayer Gorgor É o tipo de nome Que eu esperaria Pra um Pra um jogo Desse naipe Tinha uma caixa aqui Eu não peguei Eu não peguei Eu sou um Puta de um gênio Vambora Escopeta de cano Oh meu Deus Eu tenho duas Escopetas de cano Cerrado Agora o nível É outro Agora o nível Ficou bom E o que eu tenho Que fazer aqui Não é aqui Não Aquela parte Que eu abri E eu não estou usando Uma lanterna Eu não preciso Tá com a mente Que negócio é esse Bora nerfar Essa porcaria Aí rapaz Ele caiu ali Sério Não Morreu Eu consigo matar Esse bicho Pra comer de conversa Não sei Mas agora tem uma garrafa De granada Flash Também Como eu troco Granada É Não faço a menor ideia Pô Vamos Ok Aqui tem uma Porta Parede Uma parede ilusória Cara Isso aqui Eu estou falando Que as As comparações Com Dark Souls Percebeu que a comparação Com Dark Souls Nunca para É inacreditável Acho que é porque Eu joguei demais Aquele jogo Especificamente Mais de 100 horas Então Pra falar a verdade Acho que Dark Souls É um dos únicos jogos Que eu Tenho 100 horas No mínimo Registrado Porque Bom Eu jogo videogame Desde criança Uau que choque Eu tive uma infância normal Eu não tive que Carpir mato Quando eu era menor Mas É Deve ter Deve ter algum jogo Que eu joguei Muito mais que isso Eu só não lembro Bom Eu não lembro de cabelo Também Mas Dark Souls Foi um que eu Com certeza Joguei bastante O suficiente Quer dizer Dark Souls 1 Dark Souls 2 Eu Basicamente Eu olhei e falei Ah não é Dark Souls 1 Nunca seguei a zerar O que é um erro Porque Dark Souls 2 É um bom jogo Só preciso aprender Masterizar ele Olha só Aqui tá Os caras do Good Burger Exceto que ele Tem um cara branco Mas o O Kel tá ali Só falta o Cannon Oh shit E aí negão Onde você tá Bora dar um tirinho Nesses Slayers Aqui Olha isso Slayer Tem um Slayer Esse Slayer aí Aqui ó Nem um pouco Pinhead Eu nunca assisti Hell Esqueci o nome do filme Caramba É Hell Slayer Não é Hell Slayer Aquele do Pinhead Eu esqueci o nome dele Ah Mas acho que é Hell Hellraising Hellraiser Ah não é Hell Slayer Não é Hellraiser É do Pinhead lá Preciso assistir Preciso fazer muita coisa Eu tenho que parar de pedir De me lembrar E fazer coisa E fazer a droga Das coisas God damn it A vida É corrida Mas isso é exagero Tá falando Exceção de que o Tony E aí Juiz Dredge Tá bom Atira logo Atira logo Ah não Não atira não Bela hitbox Eu imagino que essa causa deve ser bem honrosa hein senhor Ou com ela sendo basicamente Ah eu queria comprar um refrigerante Esse exemplo besta que eu dei agora é pra tipo Sei lá Aquelas histórias que se desenrola Num Aquelas tragédias que se desenrola por causa de um motivo estúpido Tipo lembra quando o Hitler tentou ser admitido na academia de artes e negaram Aquilo podia Ele podia ter sido um artista cara God damn it Daí nós não teríamos a segunda guerra mundial E se não tiver a segunda guerra mundial Bom Muitos dos jovens hoje em dia não teriam Sentido Na vida Porque sei lá Tem muita gente que gosta da guerra Que gosta da guerra mundial Não ironicamente É estranho você gostar de um período de tempo Principalmente quando Esse período de tempo em questão É um período totalmente destrutivo Tipo Você vai acertar o meu período favorito Vamos ver É Período legal Principal Acho que é uns 70 80 Eu não sei Eu preciso É uma coisa que Eu preciso avaliar agora Coloca aí nos comentários Qual que é o seu período da história favorito Favorito Pra mim saber Provavelmente deve ser segunda guerra Ou século XIII Não é verdade? Audiência Mas enfim É Vamos dar tiro aqui nos gorgias E parar de me E o que é isso rapaz? Que dano é esse? Ih eu morri Exceto que não Exceto que sim Exceto que não Exceto que eu recarreguei Exceto que flashbang Falando assim Eles não tem muito É Óleos ali Como é que eles conseguem Ser atingidos pela Escopeta Que droga Vé Esses bichos Não para nunca Essas porcaria Morre Tem que virar na cabeça certinha Essa piada Provavelmente não Caraca Que isso É Só sei que nada sei Verso um Surfing Peraí O que é pra escolher armas? Ah tá O que é pra escolher Granada Não é? Não é Vamos lá Tum Tum Tchau Como assim Você não pode perder a cabeça Continuar andando Isso aí é legal É E aí E eu morri Eu deveria ter pego Um Bastão E qual é Esse jogo não é tão difícil Eu que tô Dando cagada À toa E eu economizando bala também Economizar bala Tá me ferrando Isso aqui é um Barril de óleo Né? Que eu vou economizar Tem uma Um revolver Mas ele é Headdad? Eu pergunto Ele é bem Headdad Pra falar a verdade Porque olha isso Olha o tiro disso aqui Vai ser legal Se tivesse o O Aquele Bullet time Do Red Dead aqui Engraçado Porque eu Um tempo atrás Joguei o Red Dead E falei É É um jogo Mas nem liguei tanto Assim Que é verdade Red Dead Pra mim não me agradou Tanto Deve ser Porque eu não joguei muito Provavelmente Mas deve É É No pó que eu joguei Não me Pareceu muita coisa Não Só Um jogo Sobre cowboys E negócio E a história Deve ser legal Mas eu queria jogar Os minigames São meio É Também Eu provavelmente Daqui a alguns meses Ou anos Ou até um ano Vou estar É Refutando completamente Tudo que eu estou falando aqui Mas detalhes Você tem que às vezes Repensar os seus pensamentos Aqui e ali Então Né Ok Vale fazer Kitim Kitim Rapaz Se irrita Já está me dando os nervos Já A sua mãe A sua mãe Já não te falou Por que isso é errado E aliás Eu não tenho soco Não Lembra que eu tinha uma faca Antes de Das armas Começarem a aparecer Ah Isso O que que saiu Aqui Ah Botão Botão 3 Do mouse Tá Mas qual é o botão 3 Do mouse Nossa Senhora Putz O que é isso Eles parece Foi um friendly fire Ali Cadê as armas Velho O que eu estou fazendo Tem uma arma aqui Ela estava cheia O tempo todo Ah Droga Shombie Shombie Não tem shombie Aqui eu morri Exceto que não Exceto que sim Exceto que sim Exceto que sim Ok Acho que é essa última vez Que eu vou precisar Fazer isso aqui Eu juro Eu vou garantir isso Ah rapaz Olha o céu Ele está bem escuro hoje Está de manhã Ou está de noite Vou chutar de noite Por conta do Porque esse jogo Funciona melhor A noite E eu estou jogando A noite Uau Eu realmente preciso Mudar o botão Do ataque corpo a corpo Não é não Deixa eu mudar aqui Uau A sensibilidade desse mouse Ela está Num nível Que é uma coisa Tá Controle padrão Tem que apertar aqui Baixo Atacar 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 secundário Lançar explosivo O que que tem no F A lanterna Você está brincando Que eu estou com o Devil Trigger Desde o começo Aqui Não Não estou com o Devil Trigger Ok Tá Esses bichos ficam fazendo Mano, olha o dano É, esse jogo aqui acho que não é Bom, ele é um fucking Ele é um FPS, feitas contas Ah, legal a mãozinha Então, vamos deixar Primeira pessoa, e olha só O jogo se torna outra coisa Ah, tem uma casinha aqui, peraí, foi onde eu vim E aí E o prêmio De pessoa cega do ano, vai, para Yes Sem surpresa nenhuma Ok, vamos ver Como é que esse jogo joga em primeira pessoa Bom, joga bem melhor Quando for luta Eu vou começar a jogar em primeira pessoa Mas que eu goste da Já sei, eu vou jogar em primeira pessoa Quando eu tiver com arma, quando eu tiver sem arma eu vou Pular pra terceira, porque é melhor Cara só, assim é bem melhor Não sei nem porque que eu não mudei No fim das contas A princípio já E dá pra ver a carinha Dos bichos menor também Aqui tá Menchombio Ok, vamos pegar mais armas aqui Dessa vez não irão falhar Toma aqui, seu Slayer Ah, ele cobre a cabeça Ele olha pra ele Ele olha pra trás Esse aqui são os medrozinhos Ele tem medo com a ponte de arma pra ele Aqui tem o O jogador de futebol americano Bom, é Mas como eu preciso parar ele Um jogador de futebol americano Sai, sai Sai Vamos dar uns olhados Vamos dar uns olhados Vamos dar uns olhados Vamos dar uns olhados Oh shit Tchau Vamos morrer de novo Eu vou conseguir morrer de novo Sério Não, não é possível Não Sai Ah Eu vou morrer de novo Sério Não Mano, não para de vir Essas percarias também Morri É mole Messer nos jogos No próximo episódio Eu vou yetar essa fase Inteira Até lá